Hey everyone, acabamos o passeio na fábrica da Guinness, estamos aqui agora no sétimo andar da fábrica e é um bar onde você pode experimentar a Guinness direto da fonte original é um bar muito legal, é um bar que tem uma visão quase que 360 graus que dá pra ver bastante da cidade, é muito legal o passeio em si, na fábrica, não é dos melhores, é meio decepcionante, eu esperava alguma coisa a mais eu esperava ver realmente alguma coisa no processo de fabricação e etc mas não fala, ele conta dos ingredientes, de como que é, de como começou, dá um pouco de história do negócio e de tamanho e proporção que isso tomou e levou enfim, interessante, nada de mais e quando você compra o bilhete, você ganha, cada um ganha um pint de Guinness aqui no bar que você pode pegar e é de graça e daí você pode comprar mais também eu, ontem à noite, estou muito estragado de ontem à noite, então não vou tomar cerveja o papai também não quer, então acho que a gente vai passar é um bar com a gente 60 graus que tem a vista aqui da cidade, muito legal, muito bonito daqui e ali no fundo, se olhar lá no final, acho que não sei se o que vai ser, se a gente tem uma cabeça o primeiro estágio, ele vai ficar no fim e aqui nesse fundo aqui, é o mar o oceano e ali dentro do lado tem uma incrível e é isso aí, por aqui acaba o nosso passeio na fábrica da Guinness a Giovanna ligou talvez a gente vá vê-la a gente vai fazer nada também, porque a gente vai viajar daqui a pouco e eu estou muito ansiosoado e é isso aí agora a gente vai voltar lá para a área do hostel e ver o que mais e daqui a pouco a gente se despede ali também voltando para casa aleluia, viajar é bom mais passe beijo